A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje são 20 de fevereiro de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Prefeitura de Palmas, no estado do Tocantins. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que fez as provas foi a COPESI, o cargo técnico em educação. Veja a questão aí. Temos assim, em, e aí, aspas, em, fuleco, veja essa palavra aí em destaque, fuleco. Por que? Por que fuleco? Futebol e ecologia. Nada contra os dois, mas fuleco é de lascar. O processo de formação da palavra fuleco, negritada, denominada, denomina-se, dois pontos, e aí as opções, A, B, C, D. O que essa questão quer? Veja que ela apresenta aí, em destaque, a palavra fuleco, que é formada a partir de duas palavras, futebol e ecologia. E aí formaram fuleco, futebol e ecologia. E a questão quer saber o seguinte. Essa palavra fuleco foi formada, foi formada por justaposição, por aglutinação, por derivação ou por sufixação. É isso que a questão quer saber. Essa palavra fuleco, qual é o processo de formação dessa palavra aí? Então, se você acha que é justaposição, você vai marcar a opção A. Se você acha que é por aglutinação, você vai marcar a opção B. E assim por diante. Para facilitar aqui essa questão para você, vou aqui explicar o processo aí, rapidamente aqui, para que você entenda, para que você tenha condições de responder a essa questão aí. Então, vou aqui dar uma explicação. Veja bem, na língua portuguesa, nós temos dois processos, dois, de formação de palavras. Temos o processo chamado derivação e o processo chamado composição. A derivação ocorre quando a gente acrescenta a uma palavra já existente, a gente acrescenta um prefixo ou um sufixo. Então, você tem uma palavra existente na língua portuguesa. E aí você coloca um prefixo nessa palavra, você forma outra palavra. Isso aí é derivação. Se você tem uma palavra existente na língua portuguesa e coloca um sufixo depois da palavra, você tem também o processo de derivação. Entendeu? Por exemplo, aqui, eu tenho a palavra feliz. Feliz. É uma palavra primitiva. Porque não deriva de outra. Não é procedente de outra. Não é oriunda de outra. Então, eu tenho a palavra feliz. Se eu pegar um vocábulo, um prefixo que vem antes, prefixo já diz pré, que vem antes da palavra. Se eu pegar um prefixo, por exemplo, prefixo in e n, e colocar antes da palavra feliz, aí eu vou ter uma palavra derivada. Porque infeliz deriva de feliz. Então, você vê que quando eu pego um vocábulo, o in e n, e o coloco antes da palavra feliz, eu tenho outra palavra na língua portuguesa, infeliz. Viu aí? Eu usei um prefixo antes da palavra feliz. Então, a palavra infeliz é derivada. É derivada por prefixação. É uma derivação prefixal. Porque eu usei um prefixo. Então, isso, gente, é derivação. Peguimos a mesma palavra feliz e vamos colocar agora um vocábulo depois de feliz e não antes. Então, eu tenho feliz colocando um sufixo, o sufixo mente. Então, eu tenho felizmente. Feliz mais mente. Felizmente. Eu coloquei um sufixo depois da palavra feliz. Entendeu? Então, eu tenho aí, felizmente, outra palavra. Felizmente é uma palavra derivada de feliz. E aí, como eu coloquei um sufixo, então é derivação sufixal. Viu aí? Então, quando eu tenho uma palavra na língua portuguesa e eu coloco um elemento antes, tenho derivação prefixal. Se eu coloco um vocábulo depois da palavra, um vocábulo depois dela, um sufixo, tenho aí também derivação. Só que aí é derivação sufixal. Então, derivação é isso. É quando você tem uma palavra e você forma outra palavra mediante um prefixo ou um sufixo. Entendeu? Isso aí é processo de derivação. E há também o processo de composição, de formação de palavras. Na composição, não existe prefixo. Na composição, não existe sufixo. Você forma novas palavras sem o auxílio de prefixo, sem o auxílio de sufixo na composição. Então, na composição, as palavras são colocadas uma ao lado da outra. E aí, a composição pode ser por justaposição ou por aglutinação. Entendeu? Por exemplo, eu tenho a palavra guarda-roupa. Guarda-roupa. São duas palavras aí. E aí eu tenho o hífen, não é isso? Entre elas. Guarda-roupa. Nessa palavra aí, guarda-roupa, ela é formada por composição e não por derivação. Porque aí não existe, na palavra guarda-roupa, não existe prefixo. Não existe sufixo. Entendeu? Eu peguei duas palavras, guarda mais roupa, peguei duas palavras e coloquei uma ao lado da outra. Então, quando você faz isso, o processo de formação chama-se composição e não derivação. Então, na palavra guarda-roupa, duas palavras aí. Guarda mais roupa. Isso aí é uma justaposição. Eu coloquei uma palavra ao lado da outra. Não houve perda de som, de fonema. Não houve perda de letra. Entendeu? Então, guarda-roupa é uma palavra formada pelo processo de composição, chamado justaposição. Justaposição. Peguei duas palavras e as coloquei uma ao lado da outra. Existe também a aglutinação, que é um processo de composição. O processo chamado aglutinação, ele é uma forma de composição. Eu formo nova palavra na língua portuguesa, sem o auxílio de prefixo nem sufixo. Eu coloco duas palavras, uma ao lado da outra. A diferença da justaposição para a aglutinação é que nesta última, na aglutinação, quando eu coloco duas palavras ou mais juntas, aí haverá perda de fonema, perda de som, perda de letra. Eu dei o exemplo aqui de composição por justaposição, não foi? Guarda-roupa. A palavra guarda não perdeu fonema. A palavra roupa não perdeu fonema. E aí está a justaposição. Agora, vou dar um exemplo de palavra formada por composição, agora, por aglutinação. Haverá perda de letra, haverá perda de fonema. Peguemos a palavra, como exemplo, por aglutinação, a palavra planalto. Planalto. Planalto é uma palavra formada por composição chamada aglutinação. Por que planalto é uma palavra formada por aglutinação? Por quê? Porque perde letras, perde fonemas. Para formar planalto, eu tenho duas palavras. A primeira, plano. A segunda, alto. Então, plano mais alto é igual a planalto. Quando eu digo planalto, é uma palavra formada por composição, por aglutinação. Por que aglutinação? Porque na palavra planalto, houve perda de fonema. Houve perda de letra. Veja, plano mais alto. você vê facilmente que caiu o O da palavra plano. Caiu o O e ficou planalto. Então, houve perda desse fonema aí. Houve perda dessa letra. Então, planalto, como caiu um fonema, o O de plano, o nome é planalto e não plano alto, é planalto. Como caiu um fonema, então isso aí é aglutinação. Entendeu? A diferença da palavra formada por composição, por justaposição e por aglutinação. Na aglutinação, cai o fonema, caem fonemas, caem letras. Entendeu? Outro exemplo aqui de aglutinação, a palavra pernalta, pernalta. Pernalta também é uma palavra formada por composição, por aglutinação. Por que aglutinação? Porque na palavra pernalta, também há a queda, há perda de fonema. Pernalta significa perna mais alta, perna mais alta, pernalta. Então, você vê que caiu um A, o A de perna, perna mais alta, pernalta, caiu um fonema A, caiu uma letra A. Então, a palavra pernalta é formada por composição, chamada aglutinação. Viu aí? Então, com essas informações, fica mais fácil você aí resolver agora essa questão. Veja a questão aí. você vai ver se essa palavra fuleco, fuleco, que é uma mistura de futebol e ecologia, veja ela, veja aí qual é o processo de formação dela, como eu acabei de explicar aqui. Veja aí, temos dois processos de formação de palavras, a derivação e a composição. Entendeu? Então, escolha aí a alternativa correta, a opção correta, depois eu volto. e a alternativa Amém. 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 Ela é formada por derivação, com auxílio de prefixo ou sufixo, ou ela é formada por composição? E se for formada por composição, qual o processo? Justaposição ou aglutinação, como expliquei aqui? Veja que na derivação, existe aí, derivação, o prefixo ou o sufixo. Na composição, não há prefixo nem sufixo. Na composição, eu tenho duas palavras postas uma ao lado da outra. Se não houver alteração, perda de fonema, é justaposição. Se houver perda de fonema de letra, é composição por aglutinação. Então, vejamos aí a palavra fuleco. Você vê aí que no texto, fuleco é uma mistura, a união de futebol e ecologia. Futebol e ecologia, formei aí fuleco. O F, o L de futebol e o eco de ecologia. Então, formei uma nova palavra na língua portuguesa, fuleco. Então, qual é o processo aí de formação? É aglutinação. É processo de composição. Uma palavra ao lado da outra. Só que houve perda de som, perda de fonema. Entendeu? Você vê aí que fuleco é uma mistura de futebol e ecologia. Então, aí a palavra fuleco é uma palavra formada por composição e por aglutinação. Houve perda de fonemas aí. Houve perda de letras. De futebol, na palavra fuleco, eu peguei apenas o F, o U e o L de futebol. Então, caíram aí letras, caíram fonemas. Na palavra fuleco, eu peguei aí eco de ecologia. Então, caiu aí, caíram fonemas. Logia caiu aí, o fonema. Os fonemas, melhor dizendo, na expressão logia de ecologia. Eu aproveitei apenas eco. Eu desprezei aí logia. Vários fonemas aí que caíram. Então, a palavra fuleco é uma mistura de futebol com ecologia. E houve perda de som, perda de letras aí. Se houve perda de som, perda de letras, então fuleco é formada por composição, por aglutinação. Aglutinação. Perda de som, perda de letras aí na palavra fuleco. Então, a opção aí que a questão quer é a opção B de bola. Opção B de bola. Aglutinação. É o processo aí de formação de palavras da palavra fuleco. Entendeu, gente? Fuleco. Mais um vídeo e muito obrigado. O que é o respuesta? É o processo aí de formação de palavras fuleco.